E aí galera tudo bem com vocês galera tô mais uma vez aqui sou júnior sou o dono e também do administrador aqui no canal como sempre trazemos aí a gameplay e estamos trazendo a mais um teste aí no jogo PUBG Mobile é para o nosso Moto G5S Plus testando a Nahon bootlegger na sua versão 4 é com Android 9.0 versão 64 bit então vamos lá vamos dar uma olhada lembrando que sempre galera é o gravador de tela não são Android não são totalmente legais entendeu não faz uma qualidade muito boa então não ligue muito para isso tá é desconsidere qualquer pixel estranho e bora lá então galera vamos testar e vamos ver como que está aí depois no final do vídeo a gente dá o parecer beleza então bora lá E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Um gravador de tela cai de 10 a 20 fps, tranquilo, tá? Então, essa foi a gameplay até agora. Eu achei interessante. Diga a você o que você achou, beleza? Então, até o próximo vídeo. Falou e tchau, tchau. Tchau.